Doutros e queridas irmãos e irmãs, vocês que acessam o blog do repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube, paulo roberto maciel vamos a liturgia diária, liturgia da palavra que é veiculada pelas igrejas da igreja católica apostólica romana no mundo inteiro e a liturgia de hoje é a festa de Santa Rosa de Lima da Virgem Santa Rosa de Lima quinta-feira, 23 de agosto de 2018 então é a festa da Virgem Santa Rosa de Lima uma história fenomenal, procure saber um pouco sobre a história de Santa Rosa de Lima para você aumentar a sua fé a cor dos paramentos litúrgicos desta quinta-feira, 23 de agosto é branca e a primeira leitura é a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 10 versículos de 17 a 11 e o 2 não sei se é o capítulo 2 está meio confuso aqui mas vamos lá irmãos não, deixa eu retificar aqui então leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 10 versículo 17 ao capítulo 11 versículo 2 agora sim irmãos quem se gloria glorie-se no Senhor pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte na verdade vós me suportais sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem fui eu que vos desposei a um único esposo apresentando-vos a Cristo como virgem pura palavra do Senhor graças a Deus São Paulo é muito profundo é um doutor um poliglota é o apóstolo São Paulo e foi o responsável pela evangelização no mundo agora temos o salmo responsorial o responsório é o salmo 148 versículos 1 a 2 11 a 13 a 13 c a 14 e o refrão aleluia ou conforme 12 a e 13 a então aleluia 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 ou vós jovens vós moças e rapazes louvai todos o nome do Senhor vamos ao salmo louvai o Senhor Deus nos altos céus louvai-o no excélsio firmamento louvai-o anjos seus todos louvai-o louvai-o legiões celestiais reis reis da terra povos todos bendizeio e vós príncipes e todos os juízes e vós jovens e vós moças e rapazes anciãos e criancinhas bendizeio louvem louvem o nome do Senhor louvem no todos a majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra ele exaltou seu povo eleito em poderio ele é o motivo de louvor para os seus santos é um hino para os filhos de Israel este povo que ele ama e lhe pertence e agora vamos ao evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus glória a vós Senhor capítulo 13 versículo de 44 a 46 naquele tempo disse Jesus a multidão o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo um homem o encontra e o mantém escondido cheio de alegria ele vai vende todos os seus bens e compra aquele campo o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas quando encontra uma pérola de grande valor ele vai vende todos os seus bens e compra aquela pérola palavra da salvação glória a vós Senhor é então a liturgia da palavra a liturgia diária para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com barra paulomaciel da rádio além do canal no youtube paulo roberto maciel dia de santa rosa de lima hoje rogai por nós santa rosa de lima xalom a paz de cristo jesus para todos xalom rogai por nós rogai por nós rogai por nós